Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. O Memorial da Vida foi uma iniciativa da Rede Selinalta de nos fazermos próximos de nossos ouvintes, de nossos telespectadores que perderam seus parentes e entes queridos por causa da pandemia do coronavírus. Recebemos inúmeras fotos de pessoas que marcaram as nossas histórias, deixaram um pouco de suas vidas em nossos corações e agora também deixam um pouco da história deles marcadas aqui na Rede Selinalta. Agora encerramos esse projeto do Memorial da Vida. Demos graças a Deus por tantas pessoas que fizeram bem, que colocaram suas vidas à disposição de Deus e dos irmãos e irmãs. E desejamos olhar para o futuro com a esperança que esse projeto nos trouxe, com a esperança que essa homenagem trouxe a cada um de nós, de que 2022 será um ano muito melhor, será um ano repleto de alegrias e que nós conseguiremos sentir com as lições aprendidas e com as pessoas que nos deixaram seus exemplos, que podemos servir a Deus e aos irmãos e irmãs cada vez melhor, aprendendo com eles do seu modo de ser e de amar. Que Deus vos abençoe e dê a cada um de vocês, no próximo ano, todas as alegrias e a paz que vem de Deus. Um grande abraço, paz e bem.